E saiu da prisão o ex-sebinarista Gil Rougai, condenado por matar o pai e a madrasta. Repórter Álvaro Nocer acompanhando esse caso, Gil Rougai tinha pego mais de 30 anos de prisão, mas saiu com 20. Por que essa decisão da justiça agora? Álvaro, boa noite, bem-vindo. Boa noite pra você, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. A juíza Sueli Armani concedeu a progressão para o regime aberto para Gil Rougai por ele ter apresentado um bom comportamento e ter cumprido todos os requisitos legais necessários. O pedido da defesa foi feito no ano passado e o Ministério Público se manifestou de maneira contrária por entender que o preso se trata de uma prisão, na verdade, de um preso de alta periculosidade. Ele foi condenado a 33 anos de prisão por ter matado o pai e a madrasta e acabou cumprindo, então, 20 anos. Ele estava preso na penitenciária de Tremembé, no interior do estado de São Paulo, conhecida por ser a prisão dos famosos. Agora, em liberdade, Gil Rougai terá que utilizar tornozeleira eletrônica e terá a visita de um policial militar. Volto com você, Tiago. O caso teve muita repercussão na época. O Álvaro Nossera volta daqui a pouco com mais informações. Até mais tarde.